A gente vai conhecer agora um pouco mais do trabalho realizado no Centro de Reabilitação do Simontouro, em Fernandópolis. É lá que o doutor Flávio vem contribuindo para ajudar deficientes físicos. Não só com a medicina não, gente, mas também com o exemplo concreto de superação diária. Vamos acompanhar, pode rodar. Apenas três meses após ser passado pela cirurgia por causa da lesão que sofreu ao cair em uma piscina, o médico, que ficou tetraplégico, retornou ao trabalho no Centro de Reabilitação do Simontouro, de Fernandópolis. A sensação de voltar a encontrar os amigos e pacientes foi inesquecível. Eu fiquei um pouco receoso e até mesmo preocupado, porque eu não saberia qual seria a reação dos nossos pacientes, dos nossos clientes. A minha reação, eu já sabia qual era. Olha, eu vou ter que me esforçar mais, vou ter que me dedicar mais, porque agora é uma outra situação. Mas, pelo que eu comecei a perceber, a relação médico-paciente começou a se tornar muito mais intensa. Eu percebi que os pacientes estavam muito mais à vontade quando também me viram na mesma situação que eles. E isso tornou a gente, às vezes, até um vínculo afetivo muito grande. A paixão pela medicina só aumentou. Hoje, o Dr. Flávio tem um jeito ainda mais especial de tratar os pacientes. É o que eu faço de melhor hoje em dia, no meu modo de viver. Eu não me invejo fazendo outra coisa sem ser a medicina. É óbvio que a gente fala assim, olha, tem a medicina, o médico ganha bem. Não, mas a gente tem que fazer com amor, aquilo que a gente gosta. Nada mais prazeroso, pra mim, hoje em dia, do que ver um sorriso de um paciente ao receber uma cadeira de rodas, ao receber uma cadeira de banho. Às vezes, chega aqui numa cadeira de rodas, sai andando, deambulando. Então, isso me traz muita satisfação. O trabalho aqui envolve uma equipe multidisciplinar que visa, entre outras coisas, trazer qualidade de vida aos pacientes, como a dona Lúcia, de 63 anos de idade. Minha mãe sofreu um AVC há um ano e sete meses, ficou acamada. Desde então, a gente vem correndo com ela de Votuporanga pra cá, que tem o apoio do Lucimo Toro, né? E a gente tá muito contente, muito satisfeito de ter o tratamento aqui. O Dr. Flávio tem sempre acompanhado, ajudado bastante e temos nem como agradecer. Atendemos uma região de praticamente 52 municípios, que dá praticamente uma população de 440 mil habitantes. O paciente vem encaminhado de outras regiões e é feita uma triagem, posteriormente uma avaliação. E nessa avaliação é que nós vamos fazer, vamos traçar qual é o melhor tipo de terapia pra cada paciente. Tratamos desde lesões encefálicas, pacientes vítimas de AVC, pacientes com sequelas de fraturas, de amputações, crianças com paralisia cerebral, enfim, uma infinidade de patologias que nós temos capacidade de atender. Às vezes o pessoal chega aqui, lesão endular, como no meu caso, eles chegam tão fragilizados que não sabem nem pra onde ir. E quando ele recebe um atendimento, onde ele é acolhido, onde ele se sente bem, muda toda a história de vida dele. Pedro é o xodó da família. Na companhia da avó e sob os cuidados da equipe de profissionais, o garoto de 9 anos de idade que teve paralisia cerebral após complicações no parto, recebe a nova cadeira de rodas. Se não fosse a Lucy Montoro, ele não teria os equipamentos que a gente não tem condições de comprar, que sempre que ele precisa é no ato, é rápido. E assim ele tem uma qualidade de vida melhor? Melhor. Muito? Ajuda muito ele em tudo. Ed Carlos teve uma história parecida com a do doutor Flávio. Por isso, enxerga o médico com grande admiração e considera o trabalho dele diferenciado. Uma brincadeira boba. Fomos pescar, eu e mais quatro amigos. Eu mergulhei numa altura de um metro e meio. Vamos, vamos dar o último pulo, o último pulo. E eu mergulhei, mergulhei. É igual uma pancada, um soco. Você já sente a pancada e a anestesia na hora. Você já não sente mais nada. O que o senhor acha do doutor Flávio? De ele ter também passado por uma experiência semelhante, você acha que ele tem muito mais a passar para vocês, a ajudar? Principalmente. Apesar dele ser especializado na área, agora ele sabe o que é ser um cadeirante. As dificuldades, por mais a especialidade que ele tem, que ele estude, agora ele está vendo, ele está sentindo o que é um cadeirante. E por isso ele luta tanto pela instituição, por ele mesmo para a melhora, cada vez mais. Flávio também é elogiado pelos colegas de trabalho. É um trabalho de muita troca. A gente aprende junto todos os dias. Acho que é uma troca mútua, né? Mesmo antes das cadeiras, discussão de reunião clínica, os outros pacientes em comum, que não seja só das cadeiras mesmo. É um crescimento dia a dia. E o médico não deve parar de surpreender. Eu não me vejo aposentado. Por mais que eu tenha toda essa limitação física e motora, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser a medicina, a não ser fazendo a ortopedia, a não ser fazendo a fisiatria. E isso é que me dá satisfação, é que me faz acordar todo dia e saber que eu vou ajudar a vida de alguém.